E aí galera, tudo bem com todos vocês? Seja aí a todos bem-vindos rapaziada a mais um vídeozão aqui no meu canal Wesley NPC, a vida caipira na roça. Galera, antes de assistir esse vídeo, já se inscreve no canal, você que não é um inscrito no canal Ativa o sino para que sempre que sai vídeo novo nesse canal do YouTube, eu possa estar notificando cada um de vocês Deixa bastante like, comenta e divulga para o Brasil inteiro para que o canal possa estar crescendo cada dia e cada momento ainda Galera, o vídeo de hoje eu resolvi trazer essa mulinha para vocês aí, que eu queria gravar um vídeo dela e não deu certo Aí hoje eu resolvi trazer para vocês o vídeo dela aí Aí galera, eu botei um milhozinho ali para ela comer, né? A poicada começou a comer também, mas deixa assim O importante é que eles estão comendo, né? Aí galera, ela está amarrada aí, ó, nessa corda aí, é porque o dono da fazenda colocou uma ração aqui para o gado Que animal nenhum pode comer Como assim, Wesley? Animal nenhum pode comer Cavalo, burro, jumentos, essas coisas assim Não pode comer, tá entendendo? Porque a ração eu não sei como lá É por isso que ela está amarrada aí Aí o meu padrasto também daqui a um dia vai levar ela Para a casa do vô dele aí, para a casa do pai dele, sei lá, uma coisa assim Aí nós estamos mantendo ela amarrada aí para que ela não possa comer a ração, tá entendendo? Do gado aí, como eu falei para vocês aí do dono da fazenda É uma ração, como eu falei, que esses animais não podem comer Ela está arrochada ali no meio, galera, que eu botei para ela Aí a poicada também está comendo aí Eita poicada Borrona boa, galera Não é qualquer um peão que segura em cima dela, não A bichona aí é doida Ela não segura na espora também não, galera Não tem espora que segure nela Ela tira na mesma da hora Mas é tirar mesmo Pinhão para segurar lá em cima dela, a mulher Tem que ser duro, viu? O que a bichona faz é Pular, menina O cabe for duro, tudo bem A mulher for duro também, tudo bem Mas se não for, se lasca no chão O bichinho aí é boa, galera Galera, já são seis e pouco Por isso que eu falei assim, por isso que está assim Está entendendo? Fiz essa filmação seis e pouco aí Por isso que está desse jeito aí Está quase escurecendo Vamos lá Vamos lá E aí Vamos lá. E o Wesley, se tu colocou alguma água pra ela, galera faz hora, faz hora que eu coloquei água pra ela. Agora ela tá só no meio aí. Porque alguns minutos também ela vai ter que beber, né? E como o meio é coisado demais. Dá sede no animal aí sem que tá bebendo. O negócio é que os porcos não deixam ela comer, né, galera? Ela come lá com vocês aí, ó. Ela come na hora que os porcos... Coisa mais, acalma mais aí. Acho que tem hora que os porcos não deixam ela comer, né, como vocês tão vendo aí. O porco já comendo foi tudo ali, o meio. Tá vazio até seca. Eu botei só pra ela, né, galera? Ela foi cada lá só comendo aí. Opa! 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 Vamos lá. E é isso aí galera, o vídeo foi só mostrando a burrinha aí né, comendo o meio, eu ia mostrar só ela, mas apareceu os porcos aí e mostrou os porcos também, não tem nada não. Então galera, se vocês gostaram do vídeo, já deixa aquele likezão, se inscreva no canal, você que não é um inscrito, compartilha bastante, tamo junto, até o próximo vídeo e Deus abençoe aí cada um de vocês aí que estão aí ajudando no crescimento desse canal. Tamo junto, fui e é nóis.